Saudá-los com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Frederic Chopin, queridos. Talvez é um nome conhecido para alguns de vocês. Ele era um polonês, mas foi radicado na França. E ele tocava. Frederic Chopin. Muito conhecido. Muito famoso. E uma segunda obra dele, feita depois de décadas de uma primeira, ele já havia composto uma marcha fúnebre. E talvez o som comece a tocar na sua cabeça. Da marcha fúnebre. Essa é a segunda que ele compôs. E a mais famosa. A gente escuta. A gente foi introduzido, talvez, em desenho animado, com essa marcha fúnebre, no momento da morte. Ou em filmes. Ou em alguma peça. Então, é uma música que nos lembra a morte. E pensando sobre a morte, não há nenhum salário tão bem pago quanto a morte. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. E tem um versinho das Escrituras que diz que a gente deveria temer não aquele que pode nos arrancar a vida, mas aquele que pode fazer perecer no inferno não só a sua vida de carne e osso, mas a sua alma. E eu começo esse sermão, esse estudo, no livro de Abacuque que a gente está, porque esse é o assunto desse pedaço que a gente vai ler hoje, que é o Abacuque capítulo 2. Eu vou pedir para a gente voltar a uma casa. O certo seria do 6 ao 20. Eu queria te convidar para a gente ler do 5 ao 20. E ele é uma marcha fúnebre. Era um canto de funeral. Você vai notar que, à medida que a gente lê, são 5 ais, um refrão, como um refrão de uma música, 5 ais, e cada ai vem ali com um par de versinhos, dizendo notícias fortes, notícias feias. A gente tem visto aqui que Deus, com uma sabedoria que a gente não consegue compreender, ele usou gente má para fazer a vontade dele, segundo uma oração de Abacuque. Então, em tempos muito difíceis, Deus fazendo isso. A gente chega agora numa parte em que esses, que parece que não só parecem, mas eram muito maus, e a gente vai ver a descrição de coisas que eles faziam, parece que está anunciado chegar a hora deles. Vai chegar a hora deles. E esses versos que a gente lê, eles têm como moldura isso. uma marcha fúnebre, um canto de funeral. E eu quero te convidar para a gente ler essa passagem, Abacuque 2, a gente lê do 2 ao 20, e que Deus te dê atenção a cada verso que a gente for lendo com isso em mente. Diz assim a palavra de Deus. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, como o caixão. E é como a morte, que não se farta, não fica satisfeita. Ela junta para si todas as nações e congrega todos os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão, Ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os teus credores? E não despertarão os que te iam de abalar? Tu lhe servirás de despojo. Visto como despojaste as muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Ai daquele que a junta em casa bens mal adquiridos. Para pôr em lugar alto, o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos. Pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede e a trave, a madeira, lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem e vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. Todos vocês dizem o versinho 14. Amém. Verso 15. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturada a bebida, o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbio, vergonha, em vez de honra, bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor e ignomínia, vergonha, cairá sobre a tua suposta glória. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá e a destruição que fizeste dos animais, animais ferozes, te assombrará por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Que aproveite o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu e a imagem de fundição mestra de mentiras que o artífice confia na obra fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz a madeira acorda e a pedra muda desperta, pois pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Todos juntos? o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Vamos orar mais uma vez? Meu Deus querido, Pai amado, texto forte, Deus, e o Senhor é assim, Deus complexo, Deus de muitos detalhes, de muitas curvas, de muitas belezas e de muitas exortações. Deus texto forte, Deus, obrigado porque o Senhor não fala só fofinho, o Senhor não fala só com voz doce, eventualmente o Senhor sobe o tom, o Senhor fala mais grave, o Senhor fala mais sério, o Senhor fala mais solene, que à medida que o jeito que o Senhor fala mude, que o nosso jeito de te ouvir mude, que a gente perceba que o Senhor está conversando sério com a gente, coisas sérias com a gente. então nos prepara nessa manhã, acalma os nossos corações, abrilhanta os nossos cérebros para que cognição, sinapse, atenção, tudo funcione para a Tua glória, para que a gente compreenda as notícias que o Senhor separou para essa manhã, para esse povo, para essa igreja, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, amém. queridos, como a gente comentou a passagem, o livro de Abacuque, na verdade, ele fala sobre como que a gente vive em tempos muito difíceis, e se a gente meditar sobre tempo difícil, na verdade, eu e você, a gente pode passar, é muito complexo, a gente pode passar por dia difícil, o dia difícil pode ser singular, é uma dor de dente que te arranca o sono, então foi uma situação e parece piada, mas você que perdeu uma noite de sono, uma dor de dente aguda, é um dia mau, é um tempo difícil, pontual, um dia mau, difícil, mas há momentos que a gente passa tempos difíceis, parece que eles vêm então de turma, são grupos de dias, eles se juntam talvez a um próximo mês, uma temporada, uma estação, um câncer, um tratamento de câncer, que não seja fulminante, mas que te arrancou cabelos, que te arrancou saúde, que te arrancou prazeres, e você ficou um tempo, então não foi um dia, uma temporada difícil, esses tempos difíceis são muito complexos, ele pode ser pessoalmente um dia mau ou um tempo difícil para você, você pessoalmente está enfrentando um luto, é o seu dia mau, outros parentes não morreram, mas o seu veio a falecer, então é um dia mau, um tempo mau para você, mas pode ser um dia mau também, mais do que só para você, para um grupo de pessoas, então se mais pessoas são afetadas em grupo, por exemplo, o país pode estar em guerra, a gente não conhece isso, mas se o país está em guerra, então mais gente vive um dia mau, ainda ontem eu começava a ver um filme com a Ananda, e a gente é bom para começar a ver filme, mas a gente dorme, em 30 minutos de filme normalmente, e a gente começou a ver um lembrando da guerra, quando o episódio de Hitler, então Londres, começando a se envolver ali, aqueles assuntos, tal guerra, e a gente falava, pensa, uma bomba caía aqui em casa, como que seria isso? Então um tempo de guerra que envolve não só uma pessoa, mas um grupo de pessoas, mas pode ser pessoal, pode ser coletivo, individualmente, coletivamente, mas pode ser globalmente, um tempo difícil como o que a gente vive, poxa, uma pandemia, todo mundo sofreu, então tempos difíceis, eles se acomodam em qualquer situação, e eu posso te perguntar, qual que é o seu tempo difícil? Você está passando por um dia difícil? Por um tempo difícil? É de turma, está difícil para todo mundo? Então como que a gente enfrenta, eu faria essa pergunta, pensando no livro de Abacuque todo, como que a gente enfrenta os tempos difíceis? Como que a gente faz, gente, para enfrentar os tempos difíceis? E eu quero propor três respostas, com a cabeça, com o coração e com o Cristo. Com a cabeça, com o coração e com o Cristo. Eu vou tentar, né, me fazer entender para vocês com essa proposta, porque no nosso tempo, a gente pode, algumas vezes, a gente lida com gente que é muito interessante, porque a gente convive com gente que é ateu, gente que não crê em Deus, gente que não crê que foi Deus que criou tudo, que começou tudo, mas é muito interessante porque eles falam também de maldade. Uma das coisas que a gente responde, Tiagão comentou quando ele introduzia o estudo do livro, é uma eterna crise que a gente fala de, poxa, mas um Deus bom? E por que coisas ruins acontecem? Há supostamente gente boa, né, responde claramente, não existe gente boa, né, todos somos maus. mas por que que então a pessoa que é ateu, pessoa que não crê em Deus, ele fala de maldade, ele fala de maldade, porque é um contrasenso, a mentira e o checkmate está na fala dele. Poxa, mas então se não é Deus que criou todas as coisas, esse dia mal toca todo mundo, até descrente fala que está passando por um dia mal, por coisas ruins, por que que ele se chama de coisas ruins se ele não crê que Deus criou todas as coisas? Então como é que ele crê que por exemplo tudo começou talvez com a teoria darwinista que é uma evolução que pássaros viraram macacos e macacos gente e é uma evolução você salta de uma espécie para outra com bilhões de anos eu não posso notar porque eu não tenho bilhões de anos mas se é assim que se vive por que que eu fico com raiva de Hitler? É a lei do mais forte ele mata quem ele quiser para sobreviver não há maldade o que que é maldade? Por um cérebro que veio de uma explosão e uma massa cinzenta se agrupou dentro de um crânio fechado e olhos apareceram evolução e músculos e passaram a viver não há moral não há mal como assim há mal? se você foi evoluindo de onde é que vem mal? ou do outro lado amor? não vem não tem lógica ter o dia mal para alguém que não confessa Deus como criador de todas as coisas para a gente sim porque Deus criou todas as coisas o detalhe do contorno da sua orelha o tamanho dos seus cílios o tom do seu cabelo ou a falta dele porque ele quis assim porque Deus decretou assim e se ele então é bom e agora sim conhecendo o bom a gente sabe o que é mal como que a gente enfrenta esse dia mal? com a cabeça com o coração e com Cristo quando eu te convido a pensar sobre essa primeira parte de usar a cabeça para enfrentar o dia mal é fato que o mal existe mas às vezes a gente lê uma passagem como essa como a gente lê muito a Bíblia a gente vai ficando num tom de soberbo e arrogância que você vai lendo versinhos que fala de fariseu e você já fala olha o fariseu lá então esse texto é para o fariseu aí aqui está desgraçando a vida dos babilônicos aqui dos caldeus dizendo vai ficar ai de vocês que fizeram isso que deram cachaça para os outros para poder abusar sexualmente ai de vocês que juntaram riquezas de maneira ilícita ai de vocês que roubaram dos outros e construíram essas pedras vão gritar porque que me arrancou da pedreira elas vão falar com você então está dando uma dura nos babilônicos a gente tende a olhar está vendo aí babilônicos está vendo aí caldeus vai ficar ruim para vocês uma hora a conta chega a gente tem essa índole de aproximar da escritura sim mas eu quero te convidar a fazer o que Schaefer fez no livro eu creio que é o Deus que intervém que ele te convida a pensar por outro lado ele diz que quando a gente admira uma obra de pintura essa obra abristrata moderna que parecem borrões que você fala isso o meu garoto fazia e você debocha disso quando na verdade com mente privilegiada com mente iluminada sendo de Cristo você sabe que a angústia da alma de quem pinta com subjetividade daquele jeito é a angústia de quem perdeu a objetividade está no traço dele está naquela bagunça de cores exatamente uma alma angustiada eu e você Schaefer disse que a gente deveria olhar então com compaixão porque esse caos que sai na pintura porque a boca fala do que está cheio do coração então a gente faz o que as pessoas fazem isso eu estou tentando te convidar a pensar agora nesse primeiro ponto como que a gente enfrenta o dia mau com a cabeça para a gente tentar entender ao invés de julgar caldeus e babilônicos aqui que fizeram essas coisas por que que essas coisas acontecem vamos dar um passo atrás por que que eles fizeram isso por que que eles roubam e maltratam as pessoas o que que motiva a semente do mal o que que faz isso porque aí agora a gente nivela eu e você estamos juntos porque essa maldade que eles fazem nesse nível eu e você fazemos em outros só que a gente acha que o nosso é limpo tomou três banhos é o sujo confessável e esse aqui é muito feio o que eles fizeram a descrição é muito feia como que começa isso de onde é que vem a semente a fonte disso para eles fazerem essa corrupção toda de poder social moral espiritual como eles fizeram aqui esculhambando tudo por que que isso acontece então tentando olhar com compaixão por que que os babilônicos são assim e eu posso pensar por que que eu e você somos assim a maldade vem nós não somos parte da solução da maldade nós somos parte do problema e a linha de corte ela corta dentro do seu coração o problema é o seu coração e o meu se não a gente vê aqui agora e eu te convido a tentar a gente perceber aqui da onde que vem o que que eles começaram a fazer isso tudo eu te convido a ler o versinho 5 diz que eu pedi emprestado voltar a uma casa a minha passagem seria de 6 a 20 mas olha o que diz o versinho 5 assim como o vinho é enganoso tampouco permanece o arrogante cuja ganância sede fome voraz gananciosa boca se escancara não abre um pouco escancara como sepulcro a única coisa que a gente sabe é que todo mundo vai morrer todo mundo geral todo mundo todo mundo então ele compara com a morte como a morte que não se farta come 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 cadáver e continua comendo cadáver o que que é isso que está aqui ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos qual que é a semente do caos aqui a ganância arrogante é essa sede voraz por que que eles saem procurando alguma coisa para fazer para matar isso se precisar ele rouba e constrói coisas com dinheiro roubado se precisar ele embebeda para ter o prazer para consumir a vergonha de alguém que ele não consegue o que que movimenta isso é essa ganância essa sede que a gente tem o jeito que fala no texto em inglês tem palavras distintas para falar por exemplo sobre fome e muita fome a gente diz em português eu estou com fome não eu estou morrendo de fome em inglês a gente fala hungry estou com fome e starving eu estou morrendo de fome são palavras distintas aqui essa sede ela é mais ou menos descrita assim a boca escancarada e gananciosa por que que eles fazem isso porque eles estão com vazio dentro dele uma insegurança de alma que não tem significado não tem valor que ele sai agarrando tudo ele passa por cima inclusive de gente para poder satisfazer isso estou falando dos babilônicos mas a gente não é assim a gente não pode então fazer uso de muitas séries de muitos dígitos de muitos beijos de muito sexo de muitos livros de muito alimento de muito alimento certo de falta de alimento porque a gente tem um vazio dentro da gente que eu preciso esculpir meu corpo eu preciso consumir os melhores restaurantes porque a gente não tem também essa ganância essa sede esse vazio então o deles era isso qual que era o nosso o que a gente faz eu me lembrei de dois exemplos que eu ouvi um deles também foi um documentário que eu assisti com a Ananda que uma cantora famosa chamada Lady Gaga ela replicou um comentário que Madonna outra cantora famosa fez também muito interessante quando perguntado para Madonna que ficou um ícone da música durante muito tempo perguntado para ela o que que a motivava que ela continuava gravando e comprando já sendo uma diva já sendo não precisava não é grana mais o que que é ela falou quando eu estouro eu sinto um gozo de alegria dentro da minha alma é o que a hora que eu estouro de novo com sucesso com alguma coisa que falam de mim eu me sinto bem a Lady Gaga nesse documentário que eu assisti com a Ananda falou a mesma coisa quando eu estouro com uma música e ela tinha dores na coluna uma história super trágica ela entrevava perdia alguns shows então uma crise corporal mas quando ela estourava ela se sentia viva isso uma cantora duas cantoras mas uma tenista muito famosa do rol da fama esqueci do nome dela ela diz a mesma coisa com vitórias nos torneios de tempo por que que você joga e você quer ganhar e continua ganhando ela foi pro rol da fama do tênis ela falou porque eu me sinto bonita quando eu ganho ganhar me faz sentir bonita então por que que ela faz isso? há uma sede dentro do meu coração do coração delas e do seu a gente está com vazio com fome de alguma coisa que deixa a gente inseguro então eu preciso ou de poder ou de palmas ou de aplauso ou de reconhecimento ou de reputação de alguma coisa porque eu estou inseguro eu preciso disso por que que eles faziam essas coisas horrorosas? porque tinha uma ganância um vazio dentro deles grande demais que eles tinham que fazer isso e aí é por isso que talvez você trabalha você casa você namora não é pra glória de Deus não é por motivos nobres por que que você procria? eu não pude ter filhos durante muito tempo o poder que te dá a tiração de onda que só a gente que sente porque quem está vendo fala isso está um trabalho danado mas quando eu ando com dois meninos eu me sinto um peito do tamanho de doze pombos às vezes as pessoas procriam pra isso três quatro o que dá um gozo espiritual mas é pra isso? às vezes como os babilônicos a gente pode estar fazendo coisas pra tampar essa insegurança esse vazio esse buracão que está aí dentro de mim e de você e isso é muito grave porque à medida que você você passa a fazer o que você faz pra se sentir eu defini aqui três coisas que Ronaldo Lidório me ensinou certa feita por que que a gente faz o que a gente faz? pra se sentir belo pra se sentir bem pra se sentir bom por que que a gente faz o que a gente faz? pra se sentir belo pra se sentir bem pra se sentir bom e tem filosofias que explicam isso por trás desse raciocínio por que que você faz o que você faz? pra me sentir belo isso é o narcisismo não basta eu me sentir bem belo bonito saudável mas eu tenho que ser reconhecido por isso se não vem um elogio gastei a beleza à toa não foi bom narcisismo por que que você faz o que você faz? talvez não seja para a glória de Deus seja pra tampar esse vazio narcisista pra me sentir belo ou pra me sentir bem por trás disso não é o narcisismo então é o que? é o hedonismo eu faço pelo prazer o hedonismo é o prazer o que que você faz? porque me dá prazer eu me sinto bem só que aí você começa a fazer tudo que te dá prazer então você usa pornografia escondido ninguém sabe mas me dá prazer você fica com mulheres escondidas por que? ninguém sabe me dá prazer você trai me dá prazer você come demais escondido me dá prazer você tem bulimia depois você devolve aquilo ou anorexia e você não nota mas você tá fazendo porque te dá prazer aí você faz o que você quiser pra te dar prazer você faz muito exercício ou pouco exercício hedonista por que que você faz o que você faz? pode ser narcisista pode ser hedonista pra ser belo pra me sentir bem ou pra me sentir bom que é o triunfalismo não basta eu ser bom eu tenho que ser melhor que você eu faço pra isso eu faço pra falar você faz melhor o relatório que ela não basta você ter um carro você tem que ter um carro melhor do que o dele do ano mais novo seu filho tem que falar mais rápido ele tem que ter as melhores notas ele tem entende? por que que um casal trinca por ter um filho com alguma debilidade eu tô com um amigo vivendo essa situação porque você é humilhado e quando é o debilidade física quando um filho dá trabalho e eu tenho amigos assim quando o filho dá muito trabalho o que te envergonha a sua honra o motivo pelo qual você tá educando esse menino foi jogado na sua cara como que a gente vence o dia mal com a cabeça e a gente descobrir a fonte de todo esse mal como eu falei a resposta não tá fora de você ela tá dentro de você o que que você tá fazendo o que você vai você faz e assim você vai usando tudo como os babilônicos inclusive pessoas pra poder tapar esse buraco esse vazio e aí o resto dessa explicação da compreensão que a cabeça nada mais é como que a gente vence os dias maus os tempos difíceis é com a cabeça que é com a compreensão da onde que vem isso tudo vai na fonte talvez a gente consiga resolver isso aí isso desemboca em que? tem outro versinho que tá meio que assanduichado no começo no 5 a gente leu eu te convido pra gente ler o 18 e 19 que explica tudo onde é que isso desemboca pra gente entender com a cabeça Abacuque 2 nós vamos ler o versinho 18 e 19 diz assim a palavra de Deus que aproveita o ídolo isto que o seu artífice o esculpiu e a imagem de fundição mestra de mentiras para que o artífice confie na obra fazendo ídolos muitos ai daquele que diz a madeira acorda e a pedra muda desperta pode o ídolo ensinar eis que está coberto de ouro e de prata mas no seu interior não há fôlego nenhum o que que tá falando nesses dois versinhos? idolatria idolatria aqui queridos é onde desemboca né esse esse vazio por causa desse vazio dessa sede que vem dentro do nosso coração essa que a gente migra pra uma ganância arrogante que a gente deseja tampar isso isso desemboca em idolatria a pergunta não é se você tem ídolo mas qual ou quais ídolos o que que a gente faz? a gente já conversou sobre isso com alguns de vocês aqui a gente pega o que é relativo e transforma em absoluto é o que a cantora e a tenista fizeram você pode cantar você pode louvar você pode pregar mas isso não pode se tornar um ídolo então Lady Gaga e Madonna passaram a cantar por idolatria elas idolatravam o canto porque era dali que o ídolo recebia pipocas que como você dá pipocas a macacos de pedra na Indonésia porque é um ídolo você tem que servir ele com alguma coisa você tem que levar a oferenda então você se gasta ainda com dores na coluna como Lady Gaga porque eu preciso cantar eu preciso alimentar esse ídolo idolatria eu pego uma coisa que é relativa não é absoluta eu canto e eu transformo isso em algo absoluto ou tênis que é algo relativo pode jogar tênis? pode, deve tem que estar com sobrepeso inclusive jogue tênis mas isso não pode ir para o nível absoluto e aí o que eu falei que eu já comentei com vocês é o que a gente faz? a gente faz três coisas de todas as coisas criadas o que é a idolatria de todas as coisas que foram criadas que estão no nível de coisas criadas o que você faz? você pinça você isola da criação uma criatura uma coisa ou pessoa então a primeira coisa que você faz é você isolar da criação alguma coisa criada e não o criador além de isolar você eleva ela a posição de Deus então você isola você eleva e então você orbita ao redor dela se o filho é o ídolo eu faço tudo por esse menino por esse menino eu tiro da minha boca mas ele estuda na melhor escola ele vai falar inglês em nome de Jesus ainda peca usando o nome do Salvador você orbita ao redor se esse menino adoece você perde a alegria e fala quando as crianças ficam doentes a gente fica triste que nível de triste ele é o seu Deus ou não? e a gente elege deuses todo mundo tem pessoais, sociais ou culturais todo mundo tem não é se tem qual que é o seu? o que que você está fazendo isso? você está isolando da criação alguma coisa um romance o dinheiro as coisas elevando a posição de Deus se eu não tenho grana eu não vou passar nessa geração pobre está todo mundo passando em concurso e eu aqui está todo mundo casando e eu ficando não, 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 não toca no ídolo da pessoa que você vê se ela quica ou não tocou ela quica normalmente ela pegou da criação isolou alguma coisa criada e não o criador elevou a posição de Deus e está orbitando ao redor daquilo e a gente faz isso certa feita a gente comentou aqui também porque a gente é sofisticado a gente não vai adorar o sol como os egípcios faziam se está encoberto o sol está triste se está muito sol o Deus está feliz a gente não faz isso o que que a gente faz isso? a gente pega ideologias e faz isso como idolatria então vira uma ideolatria essa igreja perde membros por causa de gente que é de direita e gente que é de esquerda não pode dar um exemplo aqui que te machuca aí se eu falo que agora o que está acontecendo é uma gripezinha você já me odiou no seu coração essa igreja não presta esse perexbita ele tem uma linha se eu falo do outro lado por quê? porque você pensou das coisas criadas que é uma ideologia jogou para o nível de Deus e você orbita ao redor disso se não é vermelho é do satanás ou se não é azul é do satanás e perde a vida por causa disso sofisticado ideologias a gente faz isso a gente faz isso então pessoalmente socialmente ou culturalmente pessoalmente como eu falei a gente faz o exemplo feio mas a gente não percebe as nossas idolatrias porque no passado tinha gente que sacrificava criança por ídolos sacrificava crianças por ídolos mas pais que trabalham por dinheiro demais não estão sacrificando os filhos? ídolos pessoais ídolos do coração do pai e da mãe por causa do que você quer você negligencia filhos esposa casa a vida comum do lar que Deus fala não estamos sacrificando isso também não é matar crianças oferecendo a mamão ídolos pessoais às vezes a gente tem os ídolos sociais eu pensei em outros pessoais aqui que falam muito da gente que é crente e talvez seja pertinente falar que a gente tem isso falando aqui na cozinha de casa entre os crentes a soberba que a gente tem com as boas doutrinas que a gente confessa e a gente zomba de quem não tem elas ídolos pessoais na verdade então você pode estar adorando ser o seu ídolo o seu dom de pregar ou cantar ou ensinar ou fazer alguma coisa não tem nada a ver com Deus o que você está fazendo já virou um ídolo ídolos pessoais mas a gente tem os ídolos sociais que a gente a gente também enfrenta os sociais é quando na sociedade a gente elege esses ídolos ou eles elegem a gente se submete como redentivos como Deus a educação resolve isso aqui é educação se tiver educação esse país muda então rasga a bíblia rasga a bíblia porque se precisa de educação a gente tem que abrir manuais de escola a gente tem que abrir escola culturalmente é assim e vocês viram que foi migrando foi saindo da educação porque não vingou não deu certo países muito educados também não estão deslanchando eles também sofrem a vida como a gente então migrou da educação aí por um tempo foi a tecnologia é avançar tecnologicamente que aí então você vai botando isso como redentivo não são redentivos são ídolos culturais que todo mundo fala ou sociais e depois veio não só educação ou tecnologia o que que falam agora ciência irmão ciência se está na bula se está no olho do microscópio é isso é isso estão pegando coisas relativas e botando como absoluta vão se frustrar não vai dar certo ou também outras idolatrias que a gente tem que é essa de onde você estudou a gente não percebe mas isso está aí onde você estudou aqui em Brasília tinha muito isso difundiu um pouco você fez for o NB você fez essa aí você tem vergonha de falar é porque é ídolo se você tem vergonha de falar é porque é ídolo onde você estudou ou então o que que você faz não é um ídolo cultural ou social do nosso tempo você trabalha com o que porque que não tem festa de criança com tema de faxineira é de astronauta é de coisas não tem a festa do meu filho vai ser de gari vão ter vão ter vassouras roupas laranjas sacolinhas de lixo pra cada um levar com balinhas o que que não tem a gente é vítima dessas idolatrias sociais ou culturais quanto que você ganha hein não são negócio do nosso tempo é esse seu carro é essa sua roupa tem um desenho nela ou não tem um periquito ou um cavalo na sua roupa isso te faz melhor ou pior que diacho é isso irmão idolatrias compreender primeiro com a cabeça como que a gente vence os dias maus a gente está informando as escrituras fazem isso está informando a sua cabeça compreenda você está nadando nessa água cuidado está tudo muito infectado atenção o telhado é de vidro e é o nosso eles chegaram nesse nível aqui os babilônicos você não chega por graça senão você fazia a mesma coisa você está sendo salvo por uma graça que fala não 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 se soltar irmão é a mão de Deus como Edward espregou que está te segurando tirou o inferno direto esse ai aqui é pra mim e pra você é o fim é desse jeito saindo dessa parte tão forte e eu sei que é irmãos a gente precisa conversar essas coisas especialmente em família aqui então como que a gente vende a gente vence os tempos difíceis com a cabeça mas também com o coração a gente deixa então a cabeça e a compreensão a gente vem pro coração que passa por consolação pode respirar gostoso porque no meio de tantos versinhos tem duas pepitas de ouro aqui que dão fogo no meio da bagunça explode notícia boa que foi a hora que eu pedi pra vocês lerem um pouquinho vamos ler todos juntos o versinho 14 vamos ler pois a terra todos pois a terra se encherá a terra se encherá da justiça de Deus engraçado não está escrito isso gente fazendo tanta coisa má e não está escrito a justiça de Deus está escrito o conhecimento da glória de Deus do Senhor como as águas cobrem o mar não fica um pedacinho sem água no mar como as águas cobrem o mar queridos qual que é o limite do mal em nome de Jesus qual que é o limite do mal até quando o limite do mal é Jesus irmão o limite do mal é Jesus assim como ele chega pro mar e fala até aqui como é dito em Jó até aqui acabou ondas fortes batem forte morre na praia cerca com areia até aqui qual que é o limite do mal cadê a Babilônia cadê os maus o limite do mal é Jesus até aqui e ele dá essa notícia boa aqui né essa ideia de enxurrada de bênção né pois a terra se encherá caudalosa do conhecimento né massivo completude da glória do Senhor como eu falei não foi dito justiça foi dito a glória porque essa glória porque Deus é complexo e a glória dele é a soma dos seus atributos tem justiça misturada com ela porque é só você dar de cara com a glória de Deus que como diz o jovem um maluco trinca irmão porque é tenso ver a glória de Deus a gente tem fagulhas aqui na Bíblia né a gente sabe daquele episódio do próprio Isaías quando o negócio se enche da glória de Deus ele fala agora pegou porque você está diante dessa glória forte pungente um anjo voando com seis asas como é que é isso com duas ele voa com duas ele cobre como é que é isso Isaías ou então Moisés não tão grandioso mas diante da glória de Deus diante de coisas ordinárias um arbusto que queima e não se consome e o arbusto fala com ele o próprio eu sou fala com ele ai 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 tira a sandália tira a sandália viu a glória de Deus ou o próprio apocalipse a gente leu aqui o pastorzão leu o apocalipse quando é revelado pra João quando chega pra João essa revelação ele fala acabou pra mim agora já era ele queria virar chão porque deu de cara com isso o conhecimento da glória de Deus queridos todo mal inclusive o seu especialmente se você não for do Senhor Jesus sua conta vai chegar irmão sua conta vai chegar pode esperar nenhum venceu nenhum suportou ele vai vencer a consolação é essa perdeu até quando tic tac tic tac vai chegar o seu tá aqui a descrição ai daqueles ai daqueles e tá dizendo o que vai acontecer com eles vai perder irmão você vai ver a glória de Deus enchendo aí acabou cuidado se você não é do Senhor Jesus porque essa glória que vem com justiça e banhada tá misturada nisso e aí o outro versinho que nos consola é não só o versinho 14 mas vamos ler juntos aí o versinho 20 que é outra delícia que o Senhor botou no meio desse caos nos dando consolação vamos ler juntos o Senhor o Senhor o Senhor ele tá no seu santo templo ele tá no trono é o sentido aqui cale-se diante dele toda a terra eu gosto do jeito que Deus fala e tento não fazer uma literalidade estúpida mais infantil crendo que ele escolheu palavras assim eu não dou conta de fazer a minha neném calar eu não dou conta de fazer a minha neném em algumas situações calar uma pessoa uma pessoa pequena de pulmão pequeno de garganta pequena sobre a minha ordem eu sei que Deus me deu pra cuidar eu não dou conta de fazer uma pessoa calar eventualmente a gente consegue mas é humilhante vocês sabem você não dá conta de fazer uma pessoa cala a boca não cala não cala se você já discutiu com alguém tomado por esses ídolos por essa soberba e você tentou fazer uma conversa parar não para você não dá conta não sendo uma só e não sendo criança junta mais gente professoras de crianças quem tá me ouvindo bate uma palma quem tá me ouvindo bate duas palmas pra ver se cala é difícil fazer você cala é difícil a gente vê aqueles cenários então de mais gente numa sala talvez como essa de tribunal dos Estados Unidos entra o policial porque vai entrar o juiz ele diz todos de pé silêncio do tribunal e fica calado ou quando é um estádio maior ainda e faz um minuto de silêncio por alguma causa ou quando é difícil você fazer aquele silêncio aqui tá dizendo cale-se diante dele toda a terra cala a boca todo mundo porque tem Deus no trono aqui e ele mostra a glória dele abre a boca que eu quero ver só que o poder dele não é conseguir calar o planeta bilhões de pessoas cala a boca todo mundo apareceu a glória dele essa aqui não precisa mandar calar de ver a glória todo mundo cala mas cale-se diante dele toda a terra ondas param de gritar pássaros param de piar árvores param de farfalhar cala a boca todo para de girar a terra todo mundo cale-se diante dele toda a terra é o poder de Deus que tem essa autoridade o que que tá sendo dito aqui agora na consolação pode me dar o tamanho do caos e do B.O. que for tem um Deus no trono que uma hora fala para chega acabou até aqui faca e vai para o inferno suportar a ira de Deus simples assim a consolação não vai durar tanto tempo assim há um Deus que tá tocando a história mas eu não compreendo Carlitos é mais do que um paradoxo um antinomismo como é que é isso que tem mal que ele usa um povo mal para fazer a justiça dele e tem mal mas Deus tá no trono como é que explica isso essa conta não fecha não tem que caber na sua cabeça você tem que confessar por fé não tem lógica falar sobre soberbo e arrogância ele usar um soberbo e um arrogante para pregar para vocês não tem lógica Carlitos mas o Carlitos pregando para a gente miserável soberbo falando sobre soberba porque Deus decretou assim homens gente que não é isso é loucura falando de um Deus que é ele mandou a gente pregar é só por isso que eu prego aqui mas como é que fecha a conta na sua cabeça não fecha aí ele vai te dando algumas histórias porque ele é bom para contar histórias me fala então a história de Jacó a gente pode pegar Jacó José e Jesus como então que Deus está controlando a história como que dentro do ventre me nasce um gêmeo que já está segurado no calcanhar e tem uma profecia que fala o mais novo vai ser líder do mais velho então ele na história de vida dele ele tenta mentir enganar e engana e ele foge fica muito tempo sem ver pai e mãe e é por causa disso tudo que aconteceu que ele encontra uma moça então ele se casa e dessa linhagem vem Jesus então como é que justifica esse mal essa mentira que ele contou isso tudo não você é responsável pelo que você faz você não tem fantoche aqui não você é bem responsável pelo que você faz só que Deus está no seu santo tempo tocando a história porque foi por causa exatamente desse episódio de Jacó que desemboca em Jesus meu salvador como é que explica isso então Jesus é plano B pirou você pirou Jesus é plano B Deus está dando um jeitinho ele te salvou antes da fundação do mundo ele profetizou que o mais novo ia ser líder do mais velho ele está controlando a história eu não entendo Carlitos mas tem gente morrendo o mal está triunfando não está Deus está controlando a história consolação é com a cabeça que a gente enfrenta o dia mau é com o coração que a gente enfrenta o dia mau compreenda a fonte de todo o mal e creia com consolo que tem alguém tocando a lojinha o próprio Senhor Jesus quando ele vai entregar a própria vida ele diz em alguma passagem eu não me lembro que agora o episódio de Judas da traição ele fala eu vou ser entregue mas sai daquele que me entregar todo mundo é responsável pelo que faz irmão mas ele está tocando a história não podia Judas ser traidor daquele nível andava com ele tem gente traidora aqui misturado com o povo de Deus e não é de Deus tinha Judas irmão somos todos salvos aqui mentira mentira não somos às vezes o convite para você é hoje não somos mas Deus decretou assim ele está tocando a história a consolação fica tranquilo que no meio disso tudo ele continua nesse caos no meio caótico ele está tocando a história a gente precisa terminar como que a gente vence como que a gente enfrenta os tempos difíceis o dia mau com a cabeça com o coração com Cristo aí eu quero ler para vocês um versinho que é o 16 para a gente entender uma coisa e a gente então encerrar o versinho 16 ele diz assim serás farto de vergonha de opróbio em vez de honra bebe tu também e exibe a tua incircuncisão chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor e a ignomínia a vergonha cairá sobre a tua glória o que eu quero chamar sua atenção aqui nessa última parte para a gente enfrentar os nossos dias difíceis com Cristo nessa nossa sede que a gente falou no primeiro ponto que a gente tem essa sede por alguma coisa que nos complete a gente busca através da idolatria exatamente honra e glória essa é a tríade a gente tem uma ganância uma sede muito grande muito insaciável dentro da gente a gente agarra em qualquer coisa relativa fazendo absoluta para ver se tapa esse buraco isso não funciona e isso é para me dar honra e glória a moralidade de um homem que nunca fez nada errado você tenta viver com isso não funciona não funciona e a gente sabe disso o que a gente faz com essa idolatria e apresentando o Cristo e aí Tim Keller que me ensinou isso você vai discernir exaurir e destruir o que a gente faz com os ídolos a gente vai discernir exaurir e destruir discernir por que você precisa como a gente falou aqui identificar qual é o seu ídolo que tem ídolo tem qual que é o seu normalmente o mais arraigado o mais difícil é quando vergonhosamente você descobre que você é seu próprio ídolo é por isso você fica brava quando você leva uma fechada no trânsito como assim entrou na minha frente como assim fez na minha vez como assim falou antes de mim como assim meu filho não me obede você está entendendo é você coração o ídolo então a primeira coisa é discernir você nota que Paulo ao entrar em Atenas ele fala eu vejo aqui vários objetos do culto de vocês vários ídolos várias coisas e ele pinça um para pregar através do Deus desconhecido ele usa aquilo ali mas então a primeira coisa que a gente faz é discernir qual é o ídolo qual que é o seu porque se você não descobrir qual é o ídolo você vai continuar dando pipoca para ele você vai continuar dando palmas para ele você vai continuar servindo um ídolo perdido perdido primeira coisa é discernir senão você não sabe para a gente que é pregador primeira coisa é discernir os ídolos do nosso tempo da nossa cultura senão a gente não vai comunicar com vocês quais são esses ídolos discernir depois o que é fantástico é o exaurir exaurir é você expor o ídolo a vergonha dele porque ele está prometendo que vai te dar honra que vai te dar prazer que você faz você rouba o dinheiro dos outros fraude o imposto de renda pode trair que te dá prazer você faz isso e por que ele continua sem graça e por que ele continua vazio expõe o ídolo ele não dá conta ele prometeu ele não cumpre ele é mentiroso ele esculpe um ídolo e fala fala desperta conversa comigo perdoa o meu pecado me redime ele não faz você comeu um supermercado inteiro e não resolveu você malhou um ano inteiro e não resolveu você casou três vezes e não resolveu você passou no concurso e não resolveu você teve doze filhos e não resolveu por que isso? expõe o ídolo exaure ele ele não dá conta de suportar aqui na lista de tudo que os babilônicos buscaram no final não deu certo e Deus deu na cabeça deles vai perder até quando? até quando Deus quiser ai daqueles exaure o ídolo foi feito isso com aquele episódio dos profetas de Baal em Reis eles querendo descer fogo do céu o que eles fizeram? expõe o ídolo deles então vamos fazer cair fogo do céu vai, dança um dia inteiro se mutilando a gente faz de tudo se mutilando a gente fala assim mas como que eles faziam isso com lâminas diz o texto a gente não está fazendo isso com privação de comida e tem que ter o corpo certo e tem que fazer as coisas certas? a gente também não detona o próprio corpo ou comendo demais e colesterol demais a gente faz as mesmas coisas expõe o ídolo não desceu o fogo do céu exaure ou no episódio de Demétrio acho que é Demétrio que é do templo de Diana que também está ali em Atos que mostra que o ídolo ficou exposto porque eles ganhavam dinheiro fazendo uma coisinha de Diana a deusa lá que dava muito dinheiro que o templo bombava e vinha muita gente pra lá e de repente me vem um Paulo com a sua trupe lá falando num caminho que tem um Deus que não pede nada disso que é por graça está quebrando a nossa prosperidade não está dando certo identifica o ídolo e dá na cabeça dele exaure ele não dá conta de te dar o que ele promete tanto não dá conta que ele fica chateado com o que dá conta porque se o dele fosse bom mesmo deixa Paulo pregar nós vamos vender aqui o templo de Diana até o final esse é que é o bom por que a gente crente não precisa ter medo? porque o seu Deus é o bom é o verdadeiro quando clamou a ele desceu o fogo do céu os profetas de Baal então exaure o ídolo discerne o ídolo o que é o ídolo aí exaure vamos ver se ele dá conta de te dar não dá conta terceiro passo destrói o ídolo destrói como que destrói o ídolo? por trás de toda a idolatria tem também Satanás as forças aí as potestades os espíritos do mal aí tem um versinho que diz lá em Colossenses 2.15 que diz assim e despojando os principados e as potestades publicamente os expôs ao desprezo triunfando deles na cruz glória a Deus igreja glória a Deus porque quem que destrói um ídolo você tem que tirar as coisas relativas e botar alguma coisa absoluta no lugar ou bota Jesus o salvador na cruz do calvário aí sim deu gozo espiritual pode tirar tudo que eu ganho pode tirar tudo que eu tenho pode levar esposo e filhos pode levar minha reputação pode levar o que quiser mas não me leva Jesus bingo tô feliz sempre feliz consolo consolo pleno destruir o ídolo Carlitos que você diminua e que Deus cresça irmão que você diminua e que Deus cresça bingo a gente é mais feliz sem ter que viver pelo aplauso pelo agradar os outros pra fazer as coisas libertação o ídolo foi destruído por hoje e mais um dia novos ídolos Calvino diz que tem uma fábrica aqui que tá produzindo igual chinês faz coisa igual ídolo 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 ele descobriu esse faz outro faz outro faz outro faz outro há uma história e eu quero encerrar essa história de honra e de glória que a gente busca e dizendo que Cristo venceu porque esse texto fala que aqueles que não são do Senhor Jesus vão tomar esse cálice vocês viram aqui falando de honra e glória eles parecem que tem versinho 16 que eu li pra vocês buscando essa honra e essa glória eles vão ter vergonha e vão tomar o cálice da vergonha da mão direita do Senhor vão receber a paga do que fizeram dos ídolos que serviram só que o que acontece eu quero falar agora com crentes glória a Deus quero falar com crentes pros crentes o meu salvador e o seu salvador ele pegou o cálice e a vergonha e toda a meleca do seu mal do seu pecado que era pra você tomar como babilônico e ele falou dá aqui pai dá aqui bota todos os pecados dele bota todos os pecados dela dá a mão direita do Senhor o cálice se for possível passa de mim esse cálice pai não passo então me dá que eu bebo e ele sorveu todo e o meu e o seu pecado todos todos ele tomou o cálice pra que então você tenha honra e glória dele então você não precisa conquistar a honra e glória porque ele pegou todo o seu opróbio toda a sua ignomínia todo o seu pecado e tomou o irmão ele engoliu da cruz do calvário acabou você não tem mais onda pra tirar você recebeu dele a glória por casar com o príncipe bingo você virou princesa o que eu fiz disse sim e ele botou uma aliança no meu dedo glória a Deus há uma história eu termino com ela dos missionários dos coreanos na Coreia do Sul houve uma explosão de tecnologia e havia uma linha de pensamento que dizia que muita tecnologia é muito avanço o povo fica menos crente mentira a Coreia explodiu em tecnologia e avanço e explodiu em crentes lá nós temos igrejas presbiterianas lá galopantes com cultão com negócio fabuloso lá metrô dentro da igreja vocês sabem disso Coreia do Sul explodindo o evangelho só que da cultura deles ídolos culturais ídolos sociais na cultura deles vergonha e glória é algo muito importante família vergonha e glória eles tiram a vida pra não ter que passar uma vergonha o que passou a acontecer quando o evangelho estourou lá pessoas da igreja da Coreia começaram a ir em cultos públicos e pedir pra confessar publicamente os pecados irmãos eu vomita o nojo da vida todos os pecados todas as sujeiras tudo que faz publicamente porque não tenho honra mais pra defender agora a minha identidade a minha honra a minha glória está em Cristo Jesus pode falar tudo venceu destruiu o ídolo pra vir publicamente confessar pecados a gente podia terminar aqui assim convidando cada um de vocês aquele que se sentir pra vir aqui tomar a palavra e dizer outro que que estava apanhando até hoje pra te poupar disso porque talvez seja um passo grande demais eu quero convidar pra gente terminar orando confessando os nossos pecados e quem sabe ficando aqui ídolos hoje como o começo bem de Asa Asa começou o rei Asa começou bem foi a nossa pregação domingo passado primeira coisa que ele fez destrói tudo que era ele pra colocar o certo vamos orar irmãos vamos fechar os olhos se você quiser fincar seu joelho aí vamos terminar esse sermão esse estudo confessando os nossos pecados pra que Cristo triunfe com a honra dele e pra vergonha de Satanás vamos orar vamos fechar os olhos